Boa noite, a paz de Deus! No vídeo de hoje eu vou continuar solfejo e leitura rítmica dos hinos, considerados mais difíceis. Se eu deixar algum e você quiser, pede nos comentários, ok? E no 394, é um quaternário simples, tem dois sustenidos, a tonalidade é Ré maior. Ré maior. Ré do sila, la la si 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 si, la fa re fa mi, mi fa so so fa mi fa fa so la la ré do sila, do do re re la fa la la so do re re. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad E no 3 E no 3, 9, 8 é um binário simples, tem dois bemóis, a tonalidade si bemol maior. E no 3, 9, 8 é um binário simples, tem dois bemóis, a tonalidade si bemol maior. E no 3, 9, 8 é um binário simples, tem dois bemóis, a tonalidade si bemol maior. E no 3, 10 é um binário simples, tem dois bemóis, a tonalidade si bemol maior. E no 3, 10 é um binário simples, tem dois bemóis, a tonalidade si bemol maior. E no 3, 10 é um binário simples, tem dois bemóis, a tonalidade si bemol maior. E no 3, 10 é um binário simples, tem dois bemóis, a tonalidade si bemol maior. E no 4, 10 é um binário simples. Tem quatro bemóis, tem quatro bemóis, a tonalidade si bemol maior. E no 4, 10 é um binário simples, tem dois bemóis, a tonalidade si bemol maior. E no 4, 10 é um binário simples, tem dois bemóis, a tonalidade si bemol maior. Tem dois bemóis, a tonalidade si bemol maior. Do, la, si, la, si, do, re, mi, mi, la, si, la, so, fa, mi, re, re, la, so, fa, mi, la, re, so, la. Da, 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 da E no 407 é um quaternário simples. Tem o Fá sustenido, tonalidade Sol maior. E no 407 é um quaternário simples. 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 E no 407 é um quaternário simples.